olha só pessoal meu pé de goia brotou, acontece assim todos os anos, esse vídeo aqui, aliás o começo do canal começou por aqui por eu ter conseguido essa planta maravilhosa então todo ano ela tem o seu ciclo né, e agora ele já começou a brotar novamente e já está carregado de frutinhos olha que delícia, isso aqui tem um vídeo, eu tenho acho que dois ou três vídeos aí que eu já falei sobre essa planta na ilha de Okinawa, onde tem a maior longevidade, o consumo desse fruto é bastante grande então se tem pensado e estudado, que de repente essa frutinha seja o motivo da longevidade daquele povo japonês inclusive ela baixa a glicemia e baixa mesmo, porque eu tenho meus probleminhas aí com a briga com a tia Bete aí e ela está perdendo para o goia viu, ainda bem, mais um frutinho aqui, eles estão pequenos olha só, mas aqui já tem um que eu poderia deixar crescê-lo mais, mas eu não vou resistir eu vou colher, olha só, como ele é bem estranho né, para os nossos olhos mas eu vou fazer uma receitinha com ovo, simples assim para a gente poder degustar o nosso querido goia, ou melão de São Caetano, nigagori enfim, dê a ele o nome que você quiser, isso é uma dádiva de Deus olha só pessoal, eu tenho aqui cebola picada, que eu piquei meia cebola pequena porque eu estou usando um ovo só, em virtude do tamanho do nosso goia, que é muito pequenininho como eu disse, na verdade eu deveria crescer, deixar ele crescer mais mas esperei tanto, que eu estou tão ansioso para saborear o danado, que nós vamos fazer ele pequenininho então eu tenho meia cebola pequena cortada em cubinhos, não precisa ser muito pequena porque nós vamos cortar ele em rodelinhas um ovo, sal e pimenta do reino só isso, e vamos proceder como que eu faço a preparação dele então eu corto essas pontinhas isso aqui nos grandes centros já está sendo fácil de ser encontrado, viu pessoal aqui dentro ele fica assim, está vendo, essa aqui é onde se desenvolve a semente essa é a parte mais amarga do goia, então a gente retira isso daqui Roberto, posso comer isso aqui? pode, quando ele está bem novinho, eu costumo pegar isso aqui e bater no liquidificador e fazer um suco com tudo, com semente pronto então, à medida que ele for se desenvolvendo mais, nós vamos mostrar outras receitas e aí está, então retiramos isso aqui e nós vamos descartar nós vamos cortá-lo em rodelinhas, esse aqui é bem tradicional isso é um prato comum lá no Japão ser feito dessa maneira aí, né? com o tamago tamago é ovo, em japonês e o japonês consome bastante ovo aliás, eu preciso fazer uma matéria sobre esse ovo que é um riquíssimo alimento se você quer emagrecer, consuma ovo porque ele vai dar saciedade e sobretudo vai colocar todos os nutrientes que você precisa para você poder emagrecer com saúde aí está então já estamos com eles cortadinhos então vamos para a panela então a frigideira está aqui no fogo nós vamos usar um pouco de óleo bem pouco mesmo, viu pessoal? às vezes na câmera aí parece bastante quando a gente coloca essa quantidade mas prestem atenção que vocês vejam que não consegue cobrir o fundo da panela e aqui nós vamos levar a cebola já vamos colocar também o nosso goia porque eles tem o tempo de fogo de sal muito parecido e aqui agora nós vamos esperar ele dar uma pequena dourada para ajudar na desidratação um pouco de sal do Himalaia pronto aí parece ser bastante também mas esse sal é grosso e ele salga bem menos que o sal comum é bem amargo se você gosta de giló não vai estranhar vamos colocar um pouco de pimenta do reino negra moída na hora Roberto, pimenta do reino não faz mal? vamos falar sobre isso algum dia desse aí agora nós acrescentamos o ovo e mexemos vamos salpicar um pouco de Nira aquela cebolinha japonesa, né? muito gostosa e aqui e aqui eu dei um toque com um pouco de shoyu caso a pessoa queira fazer uma incrementação para provar fica muito gostoso se você encontrar isso por aí não perca a oportunidade de saborear porque é muito bom quem gostou dá aquela likeada com força para nós aí e fiquem com Deus e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto